Diva, de José de Alencar, capítulo 17 Foi ontem. Deixar Emília na véspera, descontente, por causa de um dos nossos conflitos de submissão recíproca. Achei-a, porém, já esquecida dessa pequena contrariedade e satisfeita. Contudo, tinha certa gravidade no olhar e na fronte, que anunciava o peso de muitos pensamentos ali concentrados. Falou com sua graça acostumada. Falou do passado, recordando de leve as fases por que passara nosso amor. Era sua história íntima, o romance de sua alma, que ela esboçava a traços finos e delicados. Depois de comparar sua existência anterior, tão agitada, com o atual isolamento e tranquilidade, fixou-me nos olhos, enquanto me dirigia, com a voz lenta, essas palavras. Está satisfeito? Não foi cegamente obedecido? Oh, Mila, obedecido não. Não me atrevi a pedir tanto. É uma graça que me concedeu, e eu a recebi de joelhos. Ah, fez ela com uma expressão indefinível de tédio. Geraldo entrava nesse momento. Depois de apertar-me a mão, Diz-me uma coisa, Amaral, por que razão proibiste a Mila de sair de casa? Ora, Geraldo, respondia o enfadado, nunca há de ter juízo. Foi ela quem me disse. Dona Emília? E tu acreditaste? dissimila o irmão com um riso irônico. Isto passava-se ontem. Hoje à tarde, chegando à sua casa, achei o carro à porta, e ela na sala, pronta pra sair. Só esperava por Dona Leocádia. Vai sair? Perguntei-lhe triste. Não vê? Respondeu correndo os olhos pelo seu trajo. Volta cedo? Não, vamos ao teatro. Ah, tinha-me prometido não, mas habituado já a vê-la longe do mundo, bonita e risonha só pra mim. É verdade, mas os hábitos sempre continuados ao final trazem a monotonia. Tive um terror pânico. Ouvindo as palavras desdenhosas de Emília e vendo-a calçar as luvas, não sei que alucinação foi a minha. Se me afigurou que essa moça ia outra vez ser-me arrebatada pela vertigem do mundo, que eu a ia perder, e agora pra sempre. Mila, não sei que tristeza profunda me causa esta sua ida ao teatro. É uma esquisitice minha. Que coisa mais simples do que ir ao teatro. Mas, não compreendo este temor, eu lhe suplico. Antes de partir, dê-me coragem. Diga-me essa palavra que eu espero há tanto tempo. Ela esquivou a mão que eu procurava, vestindo-se da dignidade fria que a envolvia, às vezes, como túnica de gelo. Tenho muita pressa de ouvir essa palavra. Adquirir também um juramento solene, que firme seus direitos, poderá então impor-me sua vontade. Que remédio terei eu se não sujeitar-me? Mas ainda é cedo. Espere, meu senhor. Súbita e profunda revolução se operou em mim. Subjugado por ela, eu apenas pude pronunciar uma frase. Mas que profusão de sentimentos, que riqueza de paixão a alma não verte numa só palavra, mesmo vulgar. Basta, senhora! Não sei se minha voz ecoou na alma de Emília, como ressoava na minha. Era o grito de uma paixão na agonia. Emília caminhou para mim, absorta e dolorosa emoção. Senti sua mão pousar no meu ombro, os seus olhos nos meus, o seu hálito nas minhas faces, a sua palavra caindo a uma e uma no meu cérebro. Mas eu estava tão profundamente mergulhada em mim mesmo, que não compreendia naquele instante nem o que olhava, nem o que ouvia. Augusto, seu amor é um nobre e santo amor, como eu pedi a Deus que me desse a fortuna de inspirar. Responder-lhe com uma dessas afeições banais, a que o coração reserva apenas as horas vagas que deixam o cálculo e a vaidade, seria uma profanação indigna. Espero, e lhe peço que espere, para não causar por um engano a sua e minha desgraça. Para não ser obrigado a dizer-lhe um dia eu me iludi, esta vida que lhe dei não a podia dar, não me pertencia, mas aquele de quem a roubei agora reclama. Traia um, mentia o outro, falhei meu destino, só me resta morrer. Eis porque eu lhe digo que espere. Calou-se um instante. Talvez me iluda. Há horas em que duvido ainda, como outrora. Quero esperar um ano ainda. Acha muito? Para decidir de duas existências? Se daqui a um ano eu conhecer que não amo, a esta mesma hora, no lugar onde o senhor estiver, eu irei dizer-lhe, Deus negou minha aventura de amar, mas o senhor me ama. Se a minha vida é necessária à sua felicidade, tome-a. Eu lhe dou com prazer. Eu lhe pertenço. Sem amor. É cheia de dedicação. Ouviu, Augusto? Quero um juramento. É inútil. Eu já não amo. Fui sincero nesse momento. Aquele sarcasmo com que Emília respondera a minha súplica, o egoísmo frio que ela revelara, tinham traspassado minha alma e escoado o amor até a última gota. Eu acabava de ver, a nu, o aleijão repulsivo daquele coração de moça. Acredite, repeti com desprezo. Acabou. E já nem me lembro que amei. Está agora tão longe de mim esse passado. Ela mostrou uma ligeira perturbação, mas imediatamente sua altivez acerenou. Então, Paulo, passou-se o que só pode compreender quem viu essa mulher sublime. Fez-se nela como um jubileu de graça e luz. Aquela radiante formosura expandiu-se, vertendo de si nova e mais esplêndida formosura. Imagina uma apoteose da beleza. Emília, assim transfigurada, teve um sublime gesto de dúvida. É impossível. Dona Leocádia entrava, despedi-me e parti. São duas horas da noite. Tive a coragem de não aparecer no teatro. Lembrando-me que Emília lá estava e desenhando em meu espírito a imagem de sua fulgurante beleza, achei-me calmo. Perscrutei meu coração e encontrei-o forte. Realmente, já não amo essa mulher. Ou se a amo ainda, semelhante afeição está sepultada debaixo de outras paixões que acabarão por aniquilá-la completamente. O que eu sinto agora é só um desejo frio de vingar-me e pagar a Emília desprezo por desprezo. Eis a história do meu primeiro e talvez único amor, Paulo. Precisava derramar no teu seio as lágrimas que ainda neste momento afogam meu coração. Fim do capítulo 17 e até a próxima. Tchau, tchau, e aí e aí tchau, tchau. tchau,